Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai jogar Lens Islands. Eu vi alguns vídeos, alguns reviews e o pessoal compara... Ele tá no World Access, tá? Isso é uma coisa importante pra falar. É um estúdio chamado Flow Studio. Eu sei, eu tô meio assustado. Ué, que isso? É um estúdio que fica em Brisbane. Ele é comandado por duas pessoas, tem duas pessoas apenas no Flow Studio. É, não dá mesmo pra não linkar, mas enfim. É outro Flow Studio, tá? Esse é o Flow Studio de Games. E esse Flow Studio fica em Brisbane, é apenas duas pessoas. E eles fizeram esse jogo que se assemelha muito ao Stardew Valley. Sim, as pessoas lembram bastante de Stardew Valley. Eu vi alguns reviews, eu não joguei, tá? A gente vai conhecer juntos. Mas eu vi o pessoal sempre comparando ele com o Stardew Valley. Falam que tem bastante mecânicas de RPG. Cada arma tem um estilo de combo de habilidades diferentes. Você tem construção de base, né? De casa. Você tem plantações. Você tem mercado pra interagir, né? O mercado de NPCs. Enfim, mano. Então os caras falam que é, tipo, um Stardew Valley 3D. Aí, obviamente, não. A questão estética vai depender de cada um. Mas o jogo é bonito. Ele é tridimensionalzão. Eu acho o Stardew Valley lindo de doer, assim, né? Eu acho esse estilo de arte deles aqui interessante também. É uma mistura de Stardew Valley com aquele Valheim... Não, não é o Valheim. É aquele outro que a gente... Bom, enfim. É isso. Vamos conhecer juntos. Espero que você goste. Se vocês fizerem mais vídeos de Lannis Island, deixa um likezão. Manda aí nos comentários e se inscreve aqui. A gente deve fazer pelo menos uns dois videozinhos. Eu acho que eu vou gravar uns dois videozinhos já hoje. Pra gente ter aí um bom spread de coisa. Nome do mundo. Patifelândia. Landia. Porque a gente aqui não é Patifilândia, não é Patifilândia. Vambora. E aí já começou. Como você quer controlar o Lannis. Eu prefiro W-A-S-D a princípio. Ué, mas os caras estão recomendando o mouse. Developer recommended. O mouse. Mas eu queria W-A-S-D. Mas bom. Vou colocar o mouse, então. Onde... Where is Lannis from? Ah, Lannis. Tá, eu sou o Lannis. Eu posso ser de Jaro, de Zenguard, de Akassia ou de Gart. Ah, tá. Esse aqui é mais pra escolher o visual dele. Vamos ser de Jargo. Se ele tem o Fashion Masculine ou Feminine. Ele veste sapatos? Não, definitivamente não. Beleza. Eles têm algum problema com os sapatos no jogo. Mas tá bom. Vou fazer um carecão. Deixa eu ver. Ele pode colocar uma roupinha. Ah, e assim. Eu tô muito moderno. E uma calça de pular brejo. Deixa eu ver se tem um cabelo aqui diferente. A gente vai. Fazer ele mais idosão. Cabelo mais brancão. E um cabelo colorido. O meu jogo não me dá muita opção, então é isso aí mesmo. Essa jaqueta aqui, eu não sei até onde eu gostei dela. Acho que eu prefiro sem a jaqueta. Assim, assim. Nossa, eu tô muito... Jovial. Deixa eu ver. Vai ser assim, mano. Fechou. Start game. Tá bom. Olha que bonito, né, mano? Caraca. Lens Breath of the Wild. Tá, beleza, mano. Então aqui a gente tem alguns poucos... Pô, sério? Que o WSD não é melhor do que o mouse? Mas tudo bem. Tem aqui algumas coisinhas. Cuidando da sua hotbar e backpack. Você arrasta itens pra sua hotbar e equipa eles, tá bom? Unequipa de hotbar itens. Itens que não estão na hotbar são mandados pros baús do storage. Todos os seus recursos são acessíveis da sua mochila a qualquer momento. Equipar comida arrastando elas pra sua backpack e da sua hotbar. Tá, aqui é o two chests. Eu tô com todos esses itens aqui, né? Eu não tô entendendo muito bem nesse ponto, mas tudo bem. O que que é isso aqui? Sleep Save. Tá, já mandou o meu primeiro save por motivo nenhum mesmo, né, senhores? Tá, vamos lá. Beleza, eu creio que se eu pegar a machadinha e bater aqui... Hora de... Time... Time reset trigger critical risk. Ah, tá. Tem que fazer o timing direitinho de cada ataque pra dar um crítico. Você pode dar mais dano no lugar de segurar o botão. Se tem um timing, você clica durante a janela de crítico e dá um bônus. Ah, isso aqui é legal. Sabe por que isso aqui é legal? Porque faz com que a gente fique ativo enquanto a gente tá farmando, entendeu? Não é só uma questão de... Ah, mas peraí, eu tenho que pegar esses trecos? Entendi. E aí eu peguei a madeira, ok? Se eu aperto o tab, eu abro a minha mochila de alguma maneira. Ah, os itens já são até... Hum, já é bem limitadinho. Tem alguns itens novos aqui pra gente fazer, beleza? Entendi, mano. Entendi, entendi. Tá, então existe uma questão de... Opa. Opa. Parece que eu tô batendo errado. Eu não tô nem pegando a pedra aqui, vai. Eu não vou admitir que existe uma dificuldadezinha em se concentrar pra fazer o bagulho com o critical. Mas é uma boa, talvez, eu me acostumar com fazer os ataques críticos aqui, porque... O que eu preciso pra pegar isso aqui? Será que dá para o facão? Hum, beleza. Eu ia pegar umas frutinhas. Tá, a gente tem duas barras ali. Eu acredito que a de baixo é a stamina de cima. É a vida, né? É, então assim, às vezes eu vou ter que me concentrar um pouquinho pra farmar o negócio. Mas... Tá, beleza. A gente pega o ritmo, fica mais fácil. Cara, eu acho que eu preciso fazer um acampamento básico, né? Mas eu poderia explorar um pouco antes. Vamos dar um rolê aqui e entender. A gente tem essa praia. Pra cá existe um negócio chamado... Cidade Bridgewater. E ela pede pedra e limestone. Então, beleza. Então a gente, pra construir a ponte pra chegar na cidade, eu preciso de pedra e limestone. Então eu, de fato, vou ter que... Acho que isso aqui deve ser uma ilha mais puxada pra um tutorial, né? Creio eu que é isso. Peguei vidro. Cara, eu não sei se eu gosto da ideia de controlar isso aqui só no mouse, não. Mas os devs falaram e recomendaram. Então, é aquilo, mano. Quando eu vou trazer um conteúdo pra vocês aqui no canal, eu tento seguir as instruções dos desenvolvedores do game, né? Ah, mas eu... Existe aí uma história, né? Eu sei jogar videogame. Olha, ferramentas, mais madeira. Mas o desenvolvedor quer que as pessoas tenham aquela experiência daquele jeito a princípio, né? E aí é óbvio que, mano, tá super ok você adaptar a experiência ao que você acredita que é a experiência correta. Olha, mais uma ponte aqui. Essa aqui pra correr eu preciso de madeira e fibras, mano. Fibra que até agora eu nem tinha passado perto. Mas já deu pra entender. É o matinho que dá fibra. Tem também isso aqui que é uma flor, parece. Mas é um alimento, será? Marigold! Flores brilhantes encontradas na grama podem ser replantadas em fazendas. É porque também, além de tudo, tem isso, né? Eu posso construir a minha fazendinha, né? Cara, eu conseguiria rapidamente construir essa ponte aqui, né? Talvez seja uma boa. Mas deixa eu... Assim, porque beleza. A gente sabe que ali naquele canto... Tem um mapa? Não tem um mapa, né? Então a gente tem que meio que decorar o que tá ao redor aqui. Ah, beleza. Cara, eu queria muito jogar no WSD. Não, eu vou tentar. Vamos tentar acostumar. Eu queria lembrar o nome do joguinho. Aquele joguinho que a gente entrava no mapa e tinha que extrair. E não é Tarkov, é o joguinho nórdico. Vocês lembram daquele joguinho? Ele era o joguinho nórdico e você tinha que entrar, fazer as missões e voltar pra Valhalla, não sei o que. Porque tá me lembrando ele por enquanto. Cara, agora que eu tô pensando que eu li muita coisa, né? Do game. E eu falei do estúdio das duas pessoas lá e eu falei que eles são de Brisbane. E eu simplesmente tirei do Fiord... Não, eu li. Eu li alguma informação, mas... Eu tenho um bastante problema com distração, né? Pra eu simplesmente ler uma vez uma informação e falar pra vocês. Talvez eu tenha errado, tá? Com certeza tem alguém nos comentários aí me corrigindo. Tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Pode me corrigir nos comentários. Caraca, ó. A movimentação do combate parece ser interessante mesmo. Ó, ó, caraca. E eu sei que é um negócio que eles investem. Tem umas dungeons assim, cara. E de olhar pra elas lembra até um pouquinho tipo diabo, sabe? É um negócio meio pesado. Uma porrada de inimigo. Enfim. A princípio, a gente tem essa primeira ilha. Eu tô conseguindo perceber que ela, de fato, é uma ilha mesmo, né? No sentido de que ela é... Existe uma questão de... De limitação espacial bem evidente, né? Ele tá batendo meio sem vontade, né? Mas ele tá com stamina ainda. Ele só tá meio... Meio na preguiça. Bridge Closed. Ponte fechada. Essa aqui, definitivamente, eu não pego pra nada. Bom, então a gente tem uma ponte com madeira pra construir lá naquela ponta. E a gente tem a ponte pra cidade. Eu acho que essa ilha, a princípio... Existe uma grandissíssima chance dela ser a nossa ilha, né? A nossa... A nossa casa, creio eu. Por mais que eu vá pra cidade, às vezes, creio que... Esse aqui deve ser o meu ambiente. Achamos mais vidro. Talvez eu use esse vidro pra fazer janelas, essas coisas, né? Peças, né? Que eu ainda não entendi. Eu sei que tem algumas coisinhas de automação, principalmente quando o assunto é... A fibra é bom, eu preciso de 80, né? Tá, eu ainda não tô sentindo a passagem de tempo também. Eu não sei se por acaso se anoitece. É uma coisa que eu tô um pouquinho na dúvida ainda. Mas vamos seguir explorando. Tem mais umas garrafas por aqui. E talvez também entender se tem outra maneira de achar... Hum, o que que é isso? Cabana de pesca abandonada. Uma vez foi a residência perfeita para um pescador experiente. Não vivem aqui há muitos anos. Com um pouco de amor e cuidado, essa cabana pode ser a casa de um amigo de pesca um dia. Hum, então, mas aí eu não consigo... Eu não consigo arrumá-la. Mas eu acho que esses são os pontos Stardew Valley que eu falei, sabe? Tipo, você vai consertando as paradas e o que acontece com o game é que novas pessoas vão morando aí. Eu sei que o jogo, aparentemente, tem uma questão de... De... De história, sabe? De... Ô, louco, pera aí. Caraca, o que é um rolamento? Beleza. Eu queria muito ver se tem, tipo, um... É, tem várias coisas que eu ainda preciso aprender, né? Por exemplo, vamos comer uma frutinha. A frutinha, pelo jeito, me dá um boost de stamina e eu voltei para a minha casa. Mano, ok. É isso. Hum... Eu tenho... Mano, eu acho que eu vou começar construindo a ponte para a cidade. Apesar de que não vai ser um bagulho muito fácil. O que ela precisa mesmo? A Bridgewater? Ela precisa de stone e limestone. Ou seja, de pedra e limo. Eu acho que é lindo. Será que eu nado? Isso não é uma boa pergunta. Eu nado? Nadamos, nadamos. Será que existe a real necessidade de construir a ponte? Ou será que eu posso, de fato, chegar até lá nadando? Talvez a ponte seja um aceli... Ilha solitária? Que? Putz, eu acho que não dá para chegar nadando não, hein, chat? Eu acho que eu descobri da pior maneira possível que não dá para chegar nadando. Merlin. Arma que foi usada pelo Capitão Merlin um dia... Deixa eu... Bom, tá bom, né? Isso aqui que eu tenho é uma espada? Até agora eu não sei dizer se isso aqui é uma espada. Bowie knife. Agora eu tenho uma espadona. Show. Tá bom, nada contra, né? E eu encontrei o cara. Beleza, já gosto de saber que o jogo tem mistérios, mas... Cleaning up. Eu recebi a missão ali. O timing é realmente bem ruim. Cara, então, eu acho que essa foi uma maneira do jogo me impedir de chegar na cidade sem que eu consertasse a ponte, entendeu? Mas então, beleza. Então, é interessante saber como que as mecânicas do jogo são. Ilha dos Piratas? É meio uma... Tá, beleza, mano. Isso aqui tá começando a ficar bem interessante porque parece que tem bastante coisa para explorar. Agora tem um baú lá em cima e eu creio que talvez eu só chegue nele fazendo a construção para chegar nele, né? Será que eu consigo, de alguma maneira, fazer uma escada por aqui? Eu tenho várias coisas, inclusive, eu posso começar fazendo um chão, né? Isso aqui vai me ajudar, talvez. A gente tem algumas opções de escada aqui, né? Right click, R rotaciona. Beleza. Então, eu imagino que seja assim que eu tenho que fazer. Ai, ai. Tô apanhando, calma. Ah, tem a fundeição, tem a fundição também. Eu ainda não aprendi a pegar o tal do lime, né? Beleza, vamos... Então, aqui eu deveria fazer um chão, creio eu, porque... Assim, a impressão que dá é que tem uma... Tem lugares os quais eu consigo colocar as coisas, mas por que eu não consigo colocar o chão aqui? É porque eu tô no lugar, né? Mas, então... Talvez eu devesse ter pensado nisso antes. Porque nem deixa eu fazer a parada aqui, de fato, né? Então, talvez eu deva, tipo, fazer isso. Talvez eu tenha, inclusive, errado a... Olha, tem um bagulho de plantação, tem um bagulho de utilidade, tem móveis de decoração. Tá bom. A construção ainda não tá muito clara pra mim, não. Tá? Porque, por exemplo, agora ali eu precisava, talvez, de limo, não sei. E tá anoitecendo, né? Eu falei que não anoitecia, mas tá anoitecendo. Eu preciso entender também como é que eu pego o limestone. É, tem bastante coisa pra entender. Ó, aqui, ó. Mais uma cabana. Eu tô, de fato, na ilha dos piratas, né? Eu gostaria, talvez, de voltar pra minha casa. Mas, talvez eu não tenha essa opção tão cedo, né? Ó, é engraçado, mano. Mas eu acho que é porque falta a fundação aqui, né? Talvez seja isso, eu não sei. Deixa eu ver se isso aqui, por acaso, é o limestone, isso aqui. É, aquilo ali é o limestone, né? É. Eu imagino que o limestone é limo, chacho. Aquilo ali, definitivamente, é o limestone. Bom, beleza, então. Vamos já começar a entender algumas coisas. Então, por exemplo, a questão da fundação, né? Se eu... Como funciona a questão da fundação? Eu não sei, mas ele não me deixa. Ah! Tá, 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 tá. Eu vi que tem control scroll. Ok. Calma. Pô, mas então. Calma, existe um botão F aqui, onde eu edito construções. Certo? E eu posso girar a câmera, mas não adianta muita coisa. Tá, beleza. Nossa, caraca, eu vou falar pra vocês que eu tô apanhando aqui, velho. Ah, eu preciso de Wooden Foundation Steps. Wooden Foundation Steps. Ok. Então, então, tá. Existe um degrau. Que são os degraus... Os degraus... Eita. Pode dar o português, é correto. Existem os degraus de fundação, né? Os Foundation. Tem o Wooden Stairs e o Wooden Foundation Stairs. Beleza, beleza. Então, existe um... Existe um tipo de... De escada. Que é a escada, né? De... De... Estrutura mesmo. Ali tem uma bandeirinha. Que eu até a princípio tava tentando subir ali, mas pra nada. Está anoitecendo, né? Eu não sei exatamente o que acontece à noite. Eu não sei se tem um perigo no jogo. Se tem alguma coisa assim. Ah, aquela coisa a princípio que sabemos é que se a gente tá preso nessa ilha aqui, né? Eu vou até ali em cima porque eu quero descobrir o que que tem ali, né, mano? Debateu essa curiosidade do que que tem naquele baú. Nossa, eu sou ruim no timing aqui do bagulho, hein? Queria falar nada não, mas eu sou ruim mesmo. Bom, então, beleza. Eu quero o Foundation Steps agora, tá? É isso que a gente quer construir. Isso aqui, ó. Ah, Alt Scroll, eu subo os andares. Rapaz, existe algo aqui, senhor. Existe algo aqui. Algo que eu estou com poucas dificuldades de ver, pra ser honesto. Left Click, eu quero ter... Eu quero clicar, mas é que... Ó, percebam que tem a fundação, né? Ah, ok. Então vamos reciclar essa aqui, por enquanto. E aí eu vou construir agora a minha escada. Ai, meu Deus do céu, que difícil. Ele não... É como se ele dissesse que eu estou lá embaixo, ó. Isso aqui é um... Wooden ceiling. Tá, eu... Parece que eu evoluí alguma coisa, né? Por que eu não posso construir isso aqui? É engraçado, né? Putz, porque ele está encaixando em alguma coisa aqui. Gente, que engraçado. Calma. Eu estou tentando entender. Hum, desculpa, gente. O Bully ficou meio bravo ali. Tá, deixa eu entender. A gente consegue subir. Aí eu posso dar outros andares? Não, não posso dar outros andares. Ele meio que procura a fundação do game. Ok. Então, por exemplo, se eu quiser mandar um chão aqui, eu consigo. Eu só não consigo subir nesse chão, né? Cara, engraçado... É, é, é. Eu estou apanhando, mas tudo bem. Beleza. É assim que você aprende, né, chat? Apanhando um pouquinho. Vamos embora. Talvez eu também precise alcançar as coisas, sabe? Tipo, eu não posso simplesmente subir e foda-se. Agora é engraçado essa... Tem madeira agora. Caraca, mano. Eu consigo fazer pelo menos a cama, porque está de noite e está difícil de enxergar. Me falta madeira, mano. Vamos pegar madeira. Ai! Tá, não morro de queda, beleza? Talvez não dê essa queda, né, Patife? Ai! Ai! W. Ah, eu tenho habilidades com a espada, mano. Entendi. Vocês viram que legal? Tem novos botões ali. De acordo com a arma que eu pego, a gente ganha novas habilidades. Ok. Caralho, foi atacado por abelhas, mano. Eu tenho comida? Estou percebendo que estou passando um pouco de fome, mano. É, eu tenho pouco, hein? Pô, será que eu vou morrer? É, talvez eu morra, hein? Caramba, chat. Eu pensei que seria mais fácil, confesso. Mas aqui tem um pouquinho de fibra. Eu preciso de madeira. Mano, minha estâmina é já Elvis. Eu não cheguei nem perto de achar comida, né? Pô, pior que eu achei a espada do pirata, mano. Eu estou muito feliz, mas o baú ali eu não vou conseguir chegar porque eu não sei fazer a estrutura. Vamos tentar nadar? Eu acho que talvez se eu nadar infinitamente aqui... O jogo está considerado na versão 1.0, ou seja... Nossa! A correnteza me puxou de volta, eu acho, hein? Para a nossa ilha. Eu espero, porque... Eu estou preso aqui para sempre? É isso mesmo, chat? Existe uma severa chance de eu estar preso aqui para sempre. Minha estâmina acabou. Não sei se será que ele é hardcore esse aqui. Será que se eu morro? Bom, não. Tem save, né? Acho que tem save. Não deve ser hardcore, não. Cara, que primeira experiência difícil, né? Mas a gente vai resolver, chat. A gente está aprendendo e a gente vai aprender até o fim. Mas será que eu estou nadando até o infinito? Não dá para saber, né? Mas uma coisa é fato. Para eu chegar na cidade, eu preciso construir a ponte. Se eu nado na direção da ponte, eu caio na ilha dos piratas. O que não é um problema também. Descobrimos já uma parada... Olha aqui, tem alguma coisa aqui. Será que é a minha ilha? Ai, minha nossa! Já tem uma aranha ali, velho. Meu amigo, tem um bicho gigante! Caraca! Sai! Eu morri, velho. E agora? E os bichos quebraram a pedra? Não, não estou morto. Estou desmaiado. Estou morto. Eu voltei para a minha cidade! Eu voltei com meus itens. Ah, isso é bom, mano. Pô, estou feliz já. Pô, mas e agora? Eu queria fazer minha cama. Eu acho que eu preciso de uma cama. Vou fazer uma cama aqui. Mas sem a fundação não vai, né? Vou colocar um foundation. E vou colocar a cama. Eu não tenho agora madeira. Ô, minha nossa. Tá, o jogo não é punitivo. Isso é bom. Quer dizer, mais ou menos. Porque agora eu quero voltar na Ilha dos Piratas. Porque agora eu sei que tem um monte de coisa para explorar na Ilha dos Piratas, né? Ah, legal! Eu tenho física. A árvore... Bom, tem física a gente já entendeu. Mas a árvore me matar, eu não estava esperando, não. Deixa eu ver se eu consigo dormir por acaso. Vai. Sleep. Beleza. Ah, eu tinha o saco de dormir como eu sou burro, velho. Tá bom. Bom, então a gente vai ter que ter um foco, chat. É o seguinte. Eu até preciso construir uma casinha. Mas eu acho que a prioridade agora é subir essa ponte. A gente precisa de 40 limestone. Pelo jeito, eu tenho. Eu tenho as 40 limestone. Eu tenho as 40 limestone. Então eu só preciso das 80 pedras. E é isso que eu vou pegar agora. As ferramentas aparentemente não quebram. Apesar de que eu acho que mais pra frente talvez a gente tenha upgrades e coisas do tipo. Além disso, eu vou procurar comida, né? Fibra, beleza. Vamos pegando pedra aqui. A gente precisa de 80 pedras. Ah, tem uma semicabana aqui já também, né? Será que eu consigo de alguma maneira... Tem uma carta no chão. Nós seguimos ordens. As pontes foram destruídas. E a segunda entrada de caverna demolida. A gente está voltando de manhã. A gente vai voltar de manhã. Tá. Cara, tem uma semicazinha construída aqui, né? Acho que o jogo já quis também facilitar um pouquinho a minha vida e dar um grauzinho nessa casa aqui. Então, tá bom. Uma coisa que o pessoal fala muito nos reviews é que esse jogo é bom pra relaxar, tá? Pra ouvir uma musiquinha gostosa. Eu até comprei a sound track por causa dos reviews. Me convenceram. Caraca, eu sou muito espadachim. Mano, essa espada é muito boa, mano. Essa espada é muito boa. Deixa eu ver se ela corta... Ah, mas aí ela não dá dano nenhum em árvore, né? Isso aqui dá pedra ou esse aqui dá... Opa, botou um negócio errado. Nossa, isso aqui é uma pedra diferente. É uma pedra marrom. Parece um barro, né? Bom, eu vou ser honesto que está um pouco difícil de achar as pedras por aqui. Mas eu preciso de quantas mesmo? São 80 pedras, né? Eu tenho 38. É, eu vou focar em construir essa ponte. Porque, na verdade, a princípio eu quero entender o que tem nessa cidade, né? O que que... Ué, não está pegando a pedra? Eu acho que essa pedra aqui não é pra pegar, então. Beleza, vai ficar picareta na planta. Ah, tem as pedras aqui. Tem as pedras aqui. Claramente dá pra pegar. E tem umas que eu fico na dúvida. Ó, frutinhas eu quero, mano. Vou ajudar a minha habilidade. Olha, mulher, que eu sou muito espadachim, mano. Você é louco. Tá. Ah, essa pedra aqui dá pra quebrar. E assim, mano. Pelo que eu entendi também, a parada é a exploração, né? É a aventura. Então a gente vai... Eu gosto disso. Eu gosto de construir coisas pra me preparar pra uma grande aventura. Enfrentar bosses, né? E tal. Acho isso... Puta, acho muito legal. Ia! Chama nóis. O Caçador de Uvas. Ah, esse jogo foi lançado em dezembro, tá? Do ano passado. Teve alguns early access, então não deve ser muito difícil achar conteúdo aí na internet. Eu não vi muita coisa. Pelo menos não muita coisa aqui no Brasil, né? Mas sempre tem, né? Tem uma galera aqui que produz muito jogo independente, né? É muito jogo de sobrevivência. Então com certeza alguém já produziu alguma coisinha aí. Mas eu não vi, tá? Eu tô na minha primeira experiência. Oh, oh, oh! Oh! Subiu. Hum, me respeita, caralho. Ia! Toma! Planta! Aqui. Ia! Isso aqui é porque eu quero comida, guys. Tá, beleza. É aqui a ponte? Ah, não. É aqui a ponte de madeira. Então... É! E aí, assim, layout. A questão de layout é uma boa, porque é fácil, né? Olha, e dá pra dar um zoomzão também. Dá pra roubar, né? Era por aqui, não era? Aqui é a primeira ponte. Ó, tem limestone ali, mas acho que é possível. Eu não preciso de mais. Eu vou tentar subir essa ponte pra cidade, porque eu acho que talvez aí a gente tenha um ruego. Ah, mas caralho. Pega a picareta, burro. Ah, tô apertando o botão errado aqui, burrão. Acostumei já com o mouse. Ainda não sei se é a minha prioridade, não. Não sei se... Tô 100% nessa brincadeira de só controlar no mouse, não. Talvez depois eu mude pra WASD pra testar. Os dados estão... Então, o controle ainda não tá disponível, né? E eu acho que eles estão arrumando, porque... Porque o boneco não caminha, agora que eu percebi, né? Reaper. Isso foi bem legal. Aí, ó. Ah, chegamos na cidade. Olha aí, chegamos em Bridgewater. Hello there. Olá. Precisa de uma mão? O que é esse lugar? Aqui é Bridgewater, viajante. Meu nome é Gerald. E eu sou o prefeito deste canto do mundo. Se você está se instalando na ilha antes da noite, é que os perigos aparecem, né? Muitos viajantes vêm pra ilha na procura de poder e poucos retornaram. Essa cidade é construída por viajantes como você, procurando novos começos. E a ilha é o paraíso para aqueles que se desafiam a viver nela. Só tenha cuidado, meu amigo. Hum, beleza. Aí, aqui a gente já tem uns exemplos de casinha, umas plantações. Mas deixa eu ver se dá pra entrar. Ó, aqui tem uma casinha vazia. Eu posso pegar essa casa pra mim? Será? Aparentemente, talvez. Deixa eu ver. Não posso, né? Ah, ia ser muito fácil a minha vida, né? Pegar uma casinha até com umas abóboras plantadas já deve ter dono. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pessoa. Olá, amigo. Olá. Bom dia, amigo. Olá. Que belo dia, amigo. Bem-vindo, amigo. Tá bom. Entendi. Tá, eu posso vender madeira por um ou eu posso comprar por cinco. Dez madeiras. Tá, entendi, entendi. Então existe uma economia também aqui no rolê. Ui, aqui, ó. Vrau, 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 vrau. Eu sou um guerreiro, né? Me respeita. Olha aqui, ó. Tem mais uma pessoa aqui, ó. Ups. E aí, quem é você? Druid Snorce. Dorme, dorme. Ele caiu no sono. Eu estou somente olhando as suas coisas. Então, tchau. Beleza. Aqui ele tem uma bancada. Círculo da vida. É um escudo que dropa uma semente que vai dar um outro escudo no lugar. E ele tem um custo. Ah, aqui tem, ó. Fibras, flores, passion fruits e madeira. Então eu preciso... Ah, ele vem de uma espada também aqui, ó. Thorn. A espada Thorn. Ela era de um gigante famoso por pegar o resto dos dentes dos seus inimigos. Entendi, mano. Tem uma cidadezinha. Eu queria um mapa. Eu não vou negar pra vocês que eu gostaria de ter um mapa. Porque a princípio eu não vou me perder. Mas eu acho que eu me localizaria melhor. Tem uma rua, né? Também. Eu estou reclamando um pouco de barriga cheia. Tem umas plantaçõezinhas. Tem o sistema... Esse aqui é o sistema de irrigação. Eu vi que esse é o automático. Ó, tem fatias de comida pra comprar e pra vender. Aqui é o mercado da fazenda. Farmer's Market. Legal. Então tudo que a gente plantar, a gente pode vir aqui pra vender e farmar uma graninha. Tem uma bruxa que tem uma mochila. Tem um cowboy. Olá, amigo. É, tem bastante gente na cidade aí. Tem a florista, ó. Então eu posso pegar, vender e comprar. É a Ashley. Ela é verde. Nada contra, né? Mas enfim. Assustei um pouco. Loja de mágica. Eu posso pegar Dark Essence e vender apenas. Aqui eu tenho um guarda-roupa. Então eu posso trocar de roupa. Beleza. Além do que tem a mochila. Que aumenta o espaço do inventório. E os Hot Bar Slots. Custa R$75. É uma coisa pra gente talvez focar. Aqui a gente tem uma casinha bonitinha. Mas a princípio com nada. Ali o campo de treinamento. E temos com certeza mais coisas pra explorar por aí, né? Temos com certeza mais coisas pra explorar por aí. Mas senhoras e senhores. Acho que meia hora. Cidade dos Piratas e Bridgewater. Cidade dos Piratas? Como assim Cidade dos Piratas? Eu tava na Ilha dos Piratas. Qual foi, mané? Arroi! O que eu posso fazer por você hoje? Vamos jogar Black Jack. Eu só estou olhando suas coisas. Vamos jogar um Black Jack. Eu não tenho dinheiro nenhum. Então eu não vou conseguir apostar Black Jack. Beleza. Mas dá pra jogar 21 aqui. Black Jack é 21, né? Eu não tô muito louco, não, né? Ah, ele vende armas. Olha aí, ó. Ou não vende nada. Ah, vende, ó. Vende um machadinho. Custa 85. Hum, e aí, ó. Você ganha velocidade pra farmar as coisas. Legal, legal. Então a gente também tem... Vamos comprar ferramentas. Aqui tem um pescador. Pelo jeito ele vende peixes e... Não. Não, é itens também. Uma massa e uma machada azul. Cara também, hein? Boa tarde, amigo. Entendi. Então também temos... Ó, aqui, ó. Tem um pirata aqui, ó. E ele também vende coisas. Olha, ele vende lance, escudo. A maioria deles vende armas, né? Pelo jeito. Tá, ele falou, ah, posso fazer alguma coisa? Ah, tô só olhando. Safiras. Eu posso comprar e vender safiras. Beleza, mano. Isso aqui dificulta um pouco as coisas, porque na verdade você tem que meio que procurar o vendedor sem saber o que você tá procurando necessariamente, né? Ó, Blacksmith. Aqui é o ferreiro. Ó, ferreiro. Ó, e todos eles falam uma coisa. Opa, posso te ajudar? Eles falam, ah, tô só dando uma olhadinha nas suas coisas. E é isso. Ele tem uma massa. Então, assim, existe bastante coisa. A venda. Padaria, a venda. Tem uma padaria, a venda aqui. Será que eu posso comprar a padaria? Eu posso comprar a padaria por duas mil moedas. Então eu posso ser o padeiro da cidade. Ok, isso é bem legal. Ok, bem legal. Bem curioso. Bem interessante. Quem é você? É a cavaleira. Knight Gunier. Cara, legal. Legal, legal. Interessante. Tem bastante coisa pra mexer e pra explorar. O que vai definir se tem um outro vídeo disso aqui ou não é você que tá aí assistindo, né? Ó, ele vem de lá em Stone. Ele é o padeiro mesmo. Ele é o cara das pedras. Ele é o Stone Mason. Cara, é umas casinhas bonitinhas, né? É umas casinhas bonitinhas. Bom, como eu falei, quem vai definir se vai ter mais deste jogo ou não são vocês aí. Então não esquece de deixar o seu likezão. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. No próximo vídeo voltaremos como? Qual que vai ser o nosso próximo objetivo? Eu imagino que seja construir uma casinha, né? Eu posso inclusive cortar madeira aqui no meio da cidade, o que é interessante. Deixa eu ver se eu consigo quebrar as coisas. Não consigo quebrar as coisas, o que também é interessante, porque senão eu quebraria tudo. É, chat... Deixa eu ver se eu consigo... Tá. É, então... A gente vai acabando por aqui, antes que eu me distraia. É um jogo, pelo jeito, com profundidade, com bastante coisa pra fazer, com bastante coisa pra explorar. A princípio, eu só tô me sentindo um pouco perdido no quesito de objetivos. Eu não sei exatamente qual o meu objetivo, mas eu acho que a princípio... Eu sei que tem uma história, eu sei que tem a tal da caverna e tal, mas eu preciso entender e explorar um pouco mais. E a princípio, eu acho que eu vou construir a minha fazenda. Ou por onde a gente começa, eu não sei. Manda aí nos comentários, que eu vou acabar nesse vídeo por aqui. Fechou? Meus queridos, um beijo, fiquem bem. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Nos vemos na próxima. É nóis. Até lá. E tchau.